Agora eu quero ver se tu manja na dancinha Agora eu quero ver se tu manja na dancinha Faz a dancinha dos mamonas assassina Faz a dancinha, dancinha do My Kongé Faz a dancinha, dancinha do Bregafone Faz a dancinha, dancinha do My Kongé Nego é cabeça de gelo Nego é cabeça de gelo É DJ Melri MC Black Essa é a DJ Melri produzindo seu sonzão